Olá amigos, hoje a Raridade Áudio apresenta parte de sua coleção da linha Marantz. O Marantz 500C, o Marantz 510M, a linha de press 3,300, 3,800 e o Marantz 7 Tube. Além do inédito, receiver 4,400, com sua caixa, embalagem original da época. E a inédita, melodia do Gilberto Sullivan, Alô Negué. Só aqui, na Raridade Áudio. A Raridade Áudio apresenta parte de sua coleção da linha Marantz 510M, A Raridade Áudio apresenta parte de sua coleção da linha Marantz 510M, A Raridade Áudio apresenta parte de sua coleção da linha Marantz 510M, Alô Negué. A Raridade Áudio apresenta parte de sua coleção da linha Marantz 510M, Amém. Amém. Amém.